Neymar enfrenta a nova possibilidade de paternidade. O jogador está sendo requisitado a fazer um teste de DNA para comprovar se é pai de uma criança húngara de 10 anos. A mãe da criança, Gabriela Gaspar, alega ter engravidado durante uma viagem à Colômbia onde conheceu o jogador. Segundo a jornalista Fabiola Reiper, que conversou com a mãe, a relação aconteceu após um convite para Gabriela ter acesso ao jogador após uma partida de futebol. Após 11 semanas, eu descobri que estava grávida, e só poderia ser do Neymar, porque só tive o Neymar, disse Gabriela Gaspar. Gabriela afirmou ter tentado contatar Neymar de diversas maneiras, incluindo tentativas diretas e através das redes sociais, sem sucesso. A mãe húngara também enviou uma carta ao Instituto Neymar Júnior, mas não recebeu resposta. Além de buscar o reconhecimento de paternidade na justiça, Gabriela entrou com uma ação para a pensão, de acordo com publicação do R7, especula-se que valor pode ser de 30 mil dólares por mês.